E aí galera, beleza? Júnior aqui pra mais um vídeo com vocês e hoje tamo aqui com a CG 125 Fan 2008 galera e é o seguinte, hoje vamos testar aqui o sisteminha de freio original, beleza? Coloquei aqui burrinho de freio original e pinça também original, tá galera? Olha só, pinça de freio da Mix 150, tá? A de dois pistão, ó. E hoje, bora testar aqui, vamos ver como que esse freio ficou, tá? Vai ser o primeiro vídeo na prática aí, andando com a moto, testando o freio, beleza? E vamos ver se ficou bom ou não, beleza? Falar pra vocês aí como que ficou o freio. Ligar a moto aqui, eixá, rapaz! Isso aí é louco, dá pedalada aqui, a bicha quase travou. E vamos lá galera, e mano, esse freio cara, ficou top da moto, hein? Essa pinça maior aí de dois pistão, ficou da hora e combinou com a roda também da moto. Combinou demais com a moto aí. E vamos ver galera, ó. Vamos frear aí só com o freio de trás, ô, freio de trás não, só o freio da frente, tá? Eu não vou usar o freio traseiro, ó. Tá vendo? Olha, tem umas pedrinhas aqui, ele deu até uma derrapada. Pra acelerar aqui, ó. Olha, tá pega, mano. Não sei se vocês escutaram, mas cantou o pneu, velho. Eu tinha uma chegada bruta mesmo aqui no freio. Cantou o pneu, galera. Cantou o pneu dianteiro, tá? Eu não pisei no freio traseiro, só no dianteiro. E chegou a cantar pneu dianteiro, mano, dessa moto. E detalhe galera, é o seguinte. Esse freio, eu montei com as pastilhas que tava nele, tá? Que veio na pinça. Eu não troquei ainda as pastilhas de freio. E cara, essas pastilhas que veio no freio, mano, tá muito fina, velho. Tá muito ruim. Tá ruim demais essas pastilhas aqui. Eu vou trocar, beleza? Já comprei hoje mesmo a pastilha. Porém, comprei pela internet. E vamos ter que esperar chegar. Mas cara, o freio ficou bruto, hein? E isso que a pastilha tá no osso, cara. Imagina na hora que o negócio... Que a gente colocar tudo novinho ali, mano. Tiver tudo zeradinho. Aqui não tem como passar. Mas tem saída aqui? Acho que tem. Ó. Tá, pega, mano. Negócio trava a roda, mano. Isso é louco. Se apertar firme aqui no negócio... Chega a cantar pneu, galera. Agora sim o freio ficou bom, hein? Não, e eu quero só ver, galera, na hora que a gente pegar e trocar essas pastilhas, mano. Porque as pastilhas também influenciam e influenciam muito no freio. Ó. Nem apertei tanto pra não travar, mano. Senão... O bagulho é louco. Agora sim, hein, galera. O que vocês acharam do sisteminha de freio? Mano, não sei nem onde que eu tô aqui. Tô até perdido aqui. Não sei nem onde que eu tô, mas... Olha. Tá, pega, mano. Cê é louco, galera. Freia demais, mano. Freia, freia, freia mesmo o negócio. Cê tá doido. Isso que o pneu não tá liso, tá? O pneu não tá careca. Se o pneu tivesse careca, beleza, né? Fala, ah, o pneu tá careca. Mas não tá, galera. O pneu tá bom. Porque quando tá com o pneu careca, aí desliza mesmo. O asfalto não tá molhado. Não tem sujeira no asfalto. Muita sujeira. Tá mais limpa aqui. Oxi. O cara buzunou pra mim? Acho que não. Tava aberto o sinal ali. Mas enfim, galera. Vixi, é que tá tudo parado, mano. Me lasquei agora. Estão refazendo aqui o asfalto. Mas enfim, galera. Tem tudo pra não derrapar pneu, viu? Pra não cantar pneu. E mesmo assim tá cantando, mano. Cê apertar mesmo aqui o trem, trava, mano. Trem gruda de um jeito. Pastilha ruim. Depois que eu colocar as pastilhas novas, mano. Eu tô achando que esse freio ia ficar perigoso, cara. Porque com essas pastilhas, tá freando desse jeito, mano. Imagina só quando eu colocar as pastilhas novas, cara. Cê tá doido. Negócio fica perigoso, galera. Ó. Cê é louco, mano. Cês viram que eu tô no pneu, galera? Só freando com o dianteiro, velho. Cê tá doido. Ficou parecendo, galera, com o freio da Twister que eu tenho. Eu tenho uma Twister 2008. E o freio dela é muito bom, cara. É dois pistão também. O freio da Twister, galera, é de dois pistões também. E ele freia parecido com isso aqui, hein. Só que da Twister freia mais. Porém, a... As pastilhas de freio da Twister tá boa, né. Não tá tão boa ainda. Mas tá melhor que essas. E é original ainda, galera. Cês acreditam, mano? E, mano, o freio da Twister... O freio é um absurdo, mano. É muito bom. E esse aqui ficou bem parecido, hein, cara. Cê tá doido. Olha. Tá fazendo barulho, galera, o freio, ó. Vamos ver se eu mostro pra vocês. Ó. Tá no osso essas pastilhas, cara. Tem que trocar essas pastilhas logo. Eu tô freando aqui pra vocês, cara. Pra fazer o vídeo mesmo. Mas eu tenho que esperar as pastilhas novas chegarem, galera. Nem é bom ficar apertando muito o freio da frente com essas pastilhas ruins. Porque pode zoar o disco, entendeu? Arranhar o disco tudinho. Vamos ver como é que tá aqui. Tá gravando? Tá gravando. Sai louco, mano. Movimenta agora, hein. Olha aí. Tá movimentado aqui hoje. Mas, enfim, galera. Depois que a gente trocar as pastilhas, aí vai ficar 100%. E eu também quero, galera, comprar um fluido de freio novo. Eu uso um da Cobreck. O DOT 4. Porém, eu quero comprar um da Motum que eu vi lá. Que é o top mesmo. É mais top do que esse que eu uso, cara. E aí depois, lá pra frente, eu vou comprar esse fluido aí. Aí vamos trocar também. Vamos ver a diferença. Mas, cara. Gostei demais, galera, do freio, mano. O freio ficou muito bom. E isso que as pastilhas tá ruim, né? Igual eu já expliquei pra vocês, mano. Você tá doido? O freio ficou maravilhoso, mano. Ficou top, top, top. Ficou caro, galera, essa brincadeirinha aqui. Pra gente trocar aqui, colocar o burrinho e o cilindro ali, a pinça. É original, tá? Ficou caro. Não é uma coisa barata. Porque é uma peça original e tal. Então, assim, o preço é um pouquinho salgado. Mas vale a pena, mano. Vale a pena porque é outra conversa, mano. Ó. Tá fazendo barulho. Quando eu aperto aqui, ó. Ó. Tá vendo o barulho que eu tô fazendo, galera? Isso aí é o barulho das pastilhas, tá ligado? As pastilhas tá muito ruim. Aí fica fazendo esse barulho. Mas logo mais a gente resolve, beleza? Mas é isso, galera. Gostei demais do freio, mano. Primeiro testezinho com o freio aí. Foi 100% aprovado. O negócio gruda, mas gruda com força. Agora a servizona tem freio de sobra, mano. Vou até parar de frear com o freio da frente, mano. Evitar um pouco. Por causa das pastilhas, tá ligado? Aí depois que a gente trocar as pastilhas, nós bota pra arrochar o freio da frente. Mas é isso, galera. Testezinho aí com a braba. Com o freio da NASA, mano. Agora o freio ficou da NASA mesmo, hein? O negócio ficou cabuloso. Vocês viram aí no vídeo como é que o negócio ficou, né? Mas é isso, galera. Vou deixar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Não esquece de se inscrever no canal se não for inscrito. Compartilha com seus amigos, com quem você puder. Pra dar aquela força, beleza? Aqui na descrição tem o link do meu Instagram, do canal Os Parceiros. Então vai lá e dá aquela força. Não esquece de me seguir no Instagram. JulianoGomesYT Pra vocês ficarem por dentro de tudo, beleza? E é isso. Deixe aqui embaixo seu comentário, sua sugestão de vídeo. O que você quer de vídeo aqui no canal. E é isso. Valeu. E até a próxima. Fui! Tchau, tchau.